Eu gosto do seguinte, senhoras e senhores, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. É assim, quem é que joga fumaça para o alto? O ideal que o Rodas defende de universidade é uma universidade que se adapta cada vez mais aos interesses mercadológicos, em que a partir de diretrizes de curso, coloca os cursos todos a serem, a tarem a serviço da demanda de mercado, a pesquisa da universidade e se utiliza da repressão de forma completamente truculenta para poder calar a boca de qualquer um que ouse colocar um questionamento sobre o que está acontecendo. E mostra como que o governo do estado está diretamente interferindo nos rumos da USP. A polícia desceu a porrada nos estudantes, é um procedimento padrão normal. Dizem que o Geraldo Ockmin, nosso querido governador, está muito preocupado com todos vocês. Ele está muito preocupado com todos vocês. Uma calorada unificada como essa não acontece há muitos anos. Acho que no histórico da Universidade de São Paulo nunca aconteceu uma calorada com estudantes mobilizados. Lamentablemente, o limite principal que eu vejo para que não hayamos conquistado a educação gratuita foi que faltou um organismo de auto-organização de base, com democracia directa, que pudesse dirigir e organizar a nível nacional as mobilizações. A democracia é a participação, é o debate, é a elaboração, é o confronto de ideias, é esse espaço, da maneira como vocês constroem a calorada. Chamar todo mundo, se acerque, discutamos, seja para organizar uma festa, para discutir um curso, um problema de uma sala de aula, um projeto para a universidade, um projeto para um país. Ele também tem um fundamento econômico, essa solidão das pessoas gritante. Também é por causa de uma lógica corporativa que domina a sua vida, que é a única coisa que te importa é construir a sua carreira e comprar coisa. E aí você fica deprimido, você vai no McDonald's. Ou compra alguma outra coisa. Ou compra outra coisa. Ou olha algum filme em casa. É. E aí você só vai se sentir feliz quando você for promovido. Tipo... O teto é muito perto da cabeça, coisa. E qualquer coisa que faça, que tente forçar esse teto um pouco mais para cima, ou tentar botar uma machadinha, um martelinho ali para quebrar esse vidro, dessa parede e o nego botar a cabeça para fora, já vem um cacetete para botar você para dentro ali de novo. É o normal. Porque é isso. O mundo é isso. Todo o país... Aqui se encontra a escória, sim, meus amigos. A escória, a escória, a escória. A canária da espécie humana. Controlaram a USP, fecharem a USP, transformarem a USP em uma redonda. Para que não saia daqui ideias que possam querer, sei lá, de alguma forma mudar um pouco esse panorama. Porque, querendo ou não, também se produz muito conhecimento aqui. Conhecimento que se produz aqui, de alguma forma, pode reverberar na sociedade. Não é o que acontece hoje. Para o inimigo público, não é o uau. Para, crocodilo! Para, rodas! É greve ou não é greve? É greve!